Já aprendemos a levantar peso no chão, agora vamos aprender a colocar peso acima da cabeça. Prece de ombros é o nome do exercício. Os cotovelos estão avançados em relação à barra, a barra está aqui apoiada na zona dos ombros. Reparem que as mãos estão logo encostadas aos ombros e o movimento vai ser na vertical colocar a barra acima da cabeça. O queixo vai estar inclinado assim para trás que é para permitir um movimento mais vertical na barra. Empurramos e no final barra, ombros, anca e tornozelos estão mais ou menos alinhados. Regressamos para a barra aos ombros, os cotovelos estão avançados em relação à barra e ao empurrar avançamos os ombros. Empurrar, ombros para a frente. Abaixo novamente e outra vez. Empurrar, ombros para a frente. Uma variante deste movimento é o chamado push press, que inclui um ligeiro impulso nas pernas. Vamos descer e agora pequena flexão também, mas empurrar e ombros para a frente, estender completo os braços acima da cabeça. Vamos descer e mexer, e pernas, e aí está, chamado push press. Vamos agora fazer barra para os ombros, barra para as coxas e colocá-la no chão. Mais. Vamos. 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 Vamos.